Alô galera, Shelton do YouTube na área, se não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações Eu sou o seu africano de ouro e hoje vamos reagir a Zé Neto e Cristiano Fica Pra Dormir é o título da música Se não é inscrito, faça o seguinte, vou dar algumas instruções aqui básicas Clica aqui nesse botão vermelho, põe o seu telefone na horizontal, clica nesse botão vermelho A seguir, clica nessa parte aqui, nesta partinha aqui, clica Depois de ter clicado, já vai ter ativado o sininho da notificação, vai ficar assim, vai ficar bonito Então inscrevam-se, ativam o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade aqui do canal E vai ajudar a chegar a nossa meta principal Que é de mil inscritos E é isso Let's go Zé Neto e Cristiano Meu, eu tô muito emocionada pra ver esse trabalho, essa música Ainda não escutei, eu logo baixei, depois eu disse, não, eu vou escutar lá com meus inscritos E vai ser tipo, bonito né Let's go, vamo lá ver isso Zé Neto, pra desabafar com meus inscritos Música boa, música boa Let's go O bom dessa música é que você até percebe a letra Entra no clima, viaja no tempo, viaja tipo, nessa situação que ele está dizendo na música Você tipo, viaja, tem músicas que te levam a viajar Te levam pra um momento exato de tudo que a pessoa tá falando Tipo, já, né, você já imagina lá, todo aquele cenário, tudo mais, né Tipo, ei, é algo ilusônico É uma música boa 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 Se der minuto pra ligar o dia de ligado antes A gente tem intimidade Vai dar e fica a vontade Chora Se der vontade, beija Chora Se der um vontade, beija Meu, meu, meu Esses caras são demais, meu A menina Eu tô impressionado, meu A voz O timber Eu não sei o que é timber, meu Eu só digo Tem palavras que eu sou digo aqui no canal Mas eu não sei o significado Eu só digo, eu acho bonito a palavra, então O timber E o Wes E o Crazy, meu O Crazy, quem quer dizer? Maluco, isso pelo menos sei A voz é boa A música é boa E, meu Ei, eles estão a sorrir aqui pra mim, cara É, cara A gente faz amor Se não quiser A gente toma uma cerveja Chora Se der vontade, beija E vai Ai, ai, ai Eu tô muito emocionado Chora Se der vontade, beija Meu Eu tenho que ser cantor Vamos lá Análise Vocês que me analisam Eu estou a fazer reect da música Eles já cantam bem Então Estrutura da minha voz Que dá pra ser cantor ou não Então Vocês dizem aí nos comentários Vamos comentar Agora é o aplicativo Comentem aqui, fábrica Mas vai Podem comentar Vai Let's go Chora Se der vontade, beija Se der vontade, grita Porque hoje Vamos ficar Chora Se der vontade, beija A gente faz amor Que pra gente toma uma cerveja Ainda E se beber de mais riqueira Fica pra dormir Tem saudade Roupa sua Beija Se der vontade, beija Eu estou lá Estou lá Estou lá Estou lá Estou lá Não 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 Algo que eu quero partilhar convosco Algo muito incrível Que eu quero partilhar convosco Algo Estranho Não, não é estranho. Tipo, eu nunca, ainda não fui, ainda não fui. Ah, eu já fui a alguns shows, aqueles shows pequenininhos, mas não é tipo show agora, é tipo espetáculo, né? É tipo uma coisa assim, porque era um pouco. Eu gostaria de entrar num show, ali, com toda aquela energia, com toda aquela gente, com toda aquela glomerade. Sorte, azar, que a coronavírus tragou tudo, né? Eu não sei até quando vou ter essa oportunidade. Entrar num show, gritar, eu vou me matar, meu. Imagina esse show do, 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 do. Do Zeneto. Zeneto, é isso, Zeneto, Cristiano. Eu aí, chora, sem ter vontade de gritar, sem ter vontade de gritar. Eu gritar, meu, imagina, eu grito isso tudo aqui, velho, eu gritar, eu me matar. Eu acho que o olho sai, eu agosto de... Porque não é emocionante estar num povo, aquela caloria, aquela emoção mesmo, é tipo, fantástico, né? A gente faz amor, se não quiser, a gente toma uma cerveja, chora, se ter vontade de beija, se quiser fazer amor, a gente faz ou toma uma cerveja, meu, é líquido romântico, se quiser faz, se não quiser, vamos tomar cerveja. O importante é curtir, o importante é gravar, o importante é uau, 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 o importante é se divertir, o importante é regar o momento entre casais, fica pra dormir, fica, fica pra dormir, oh, oh, fica, vamos lá fazer um tipo, um cenário, ah, eu já vou pra casa, amor, já vou pra casa, não, fica, fica pra dormir, por favor. Se quiser, podemos fazer, mas se quiser, podemos ficar pra tomar uma cerveja, o momento é nosso, vamos curtir. Ah, obrigado, vou ficar, ah, então chora, se ter vontade de beija. Chora, se ter vontade de beija. E se quiser, a gente faz amor, se não quiser, a gente toma uma cerveja. Chora, chora, chora E se quiser a gente faz amor e não quiser a gente toma uma cerveja Chora, se desculpe a gente beija E se quiser a gente faz amor e não quiser a gente toma uma cerveja E se beber demais e quiser ficar pra dormir Em saudade ou pra sorrir Meu, 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 meu Isso foi show ao vivo, show time, man Foi um show ao vivo aqui do... Foi um show ao vivo dessa dupla do Zé Neto e Cristiano Meu, eu não esqueci, meu, meu Você é assim, você é fantástico Você não esquece, você gostou Eu gostei muito da música, eu gostei muito da letra Gostei muito de tudo Meu, eles têm uma voz incrível, meu Eu gosto muito desse estilo de música Esse estilo de música ajuda a calmar, ajuda a relaxar É uma música bem soft e o soft rap, isso aí É muito soft, é muito boa, é muito fantástica Então, esse tipo de música que a gente gosta Esse tipo de música que eu gosto Esse tipo de música que algumas pessoas gostam E aqui Fiquei muito emocionado mesmo com tudo, a letra, né Eles cantam bem Meu, eu tô sem palavras, na verdade Eu tô falando coisas que não têm sentido, mas eu tô sem palavras É isso aí, eu tô sem palavras Você, quando alguma coisa, quando alguma coisa Que choca, quando você fica impressionada Tipo, você fica Você já não fala nada Você já ficou impressionada A tua reação já diz tudo Essa música foi incrível Eu tive num show ao vivo, em casa, reagindo Isso é um show É um show de sensação É isso É isso, não tenho mais nada a dizer Não tenho mais nada a dizer Isso foi um show Isso não é escrito Inscreva-se no canal Se quiser Deixa like Deixa o seu comentário Obrigado a todos que estiveram a acompanhar aqui Cristiano Araújo Cristiano, salve Zé Neto, salve Meu, eu conheço Cristiano Araújo Curto músicas dele Então, desculpa aí Por ter feito uma comparação Tipo, ter mencionado o nome Ah, pessoal É isso aí mesmo, opa Tchau 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 Tchau